Fala rapaziada, neguinho na área, sejam todos bem-vindos e galera, é o seguinte, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como pegar esse item de craft dessa arma aqui ó, copyright, né, o DPS dela é até bacana, tava até maior cara, cadê? Uai! Essa daqui, esse DPS aqui, 355, e eu já fiz ela, ela está aqui, tá, bem bacana ela, ela tem 6 slots, tem bastante coisa pra você colocar, e o tiro dela é basicamente uma metralhadora, cara, olha que massa, velho, gostei, hein, a munição até acabou aqui, mas vamos lá, bora pegar aí o item de craft, né, a receita de criação dessa arminha aqui. A localização pra pegarmos esse item vai estar aqui, esse item de craft, vai estar aqui, tá galera, nesse crime organizado, vamos ter que chegar aqui e matar todo mundo, lembrando que ele é um risco moderado, então talvez você que tá na metade do jogo e já estiver liberado, pode vir cá, que vai ser tranquilo, tá? Tá aqui bem na direita do mapa, e aqui nas badlands, não tem muito erro, é aqui. Vamos lá, chegando aqui, vamos ter que matar todo mundo e algum inimigo vai dropar, não tem um inimigo certo, mas a polícia vai te ligar, vamos matar todo mundo, pegar o item e sair. E já matei todo mundo aqui, aqui foi bem de boa, é bem tranquilo, tem vários itens aqui, podem pegar, e o nosso item vai estar aqui, ó, especialização de criação Copper Red, vamos pegar ela, normal. E a arma está aqui, já vamos criar ela, ela é dessa forma, gasta isso aqui, ela tem 355 de DPS, pelo menos ali no meu nível que eu estou, vamos lá, vamos criar, e vamos equipar ela pra gente testar ela, né galera? Cara, você está ligado? Ela ficou dessa forma aqui, ela tem 6 slots, cara, nossa senhora, é muita coisa, hein velho? Que bacana, hein? Olha aqui galera, tem como vocês colocarem aqui muitas especificações nela, mas eu não vou colocar nada pra gente testar ela como ela é, e bora lá testar ela, né cara? Ela está aqui, bora. E o tiro dela é basicamente uma metralhadora, cara, olha que massa, velho. Lembrando que eu tenho pouco tiro, cara, vai dar pra me dar pouquinho tiro, mas já vai dar pra entender um pouquinho sobre ela, tá? Eu vou tentar matar alguém, e depois pegar a munição dele. Ó, vamos mirar nesse daqui. É desse jeito, cara, é tirambado, nossa senhora, que massa, cara. Rapaziada, então é isso aí, cara, eu já estava quase morrendo ali, mas eu resolvi finalizar aqui. Se você curtiu esse vídeo, cara, se inscreva aqui embaixo, deixa aquele likezinho. Então aqui está o item de craft da nossa arma, só peguem lá, cara, arma bacana, metralhadora. Ela é um fuzil de assalto de energia, fuzil de assalto bacana, é difícil de achar, então eu acho sim que vale a pena, tá? Abraço, nego. Tamo junto sempre, valeu e fui!